E aí meu mano boy do charme E é assim que a gente faz E trilha o nosso caminho De ligar leve na pista Se esquivando do perigo De mil e cem cilindrada Pra se esquivar da rotina Se livrando da inveja Hoje o bode se tira Tenho fé em Jesus Cristo Não me deixa me abalar Mesmo ostentando pouco Ele sempre me traz mais Porque além da alegria E esperança pro povo Felicidade em dobro Tô sempre correndo atrás Pra blindar minha vitória Vim o pé da laje rosa Pra desviar dos espinhos Indicar a direção Uma mina bem responsa Poçante primeira linha Assim como minha vida Sempre em primeira opção Nota de cem ou sei lá De galo pode ser talvez Pra gente comemorar Bebendo uísque escocês O dia dos sempre delas O cordão brilha mais forte Aumenta minha autoestima Fortalece a minha sorte Tenho mais Tenho mais Tenho mais Ouro, prato e diamante O que desejo Um bom rapaz Tenho mais Tenho mais Carro, dinheiro, faz dinheiro Resta gente pra trás Tenho mais Tenho mais Uma noitada de prazer É isso que satisfaz Tenho mais Tenho mais É o Chico e o Mãe do Chame Esses moleques são satais Harmonia Saúde Prosperidade E é assim que a gente faz E trilha o nosso caminho De ligar leve na pista Se esquivando do perigo De mil e cem cilindrada Pra se esquivar da rotina Se livrando da inveja Hoje o bodice que vira Tenho fé em Jesus Cristo Não me deixa me abalar Mesmo ostentando pouco Ele sempre me traz mais Porque além da alegria E esperança pro povo Felicidade em dobro Tô sempre correndo atrás Pra blindar minha vitória Vim o pétala de rosa Pra desviar dos espinhos Indicar a direção Uma mina bem responsa Poçante primeira linha Assim como minha vida Sempre em primeira opção Nota de cem Eu sei lá de galo Pode ser talvez Pra gente comemorar Bebendo whisky escocês O dia do sempre delas O cordão brilha mais forte Aumenta minha autoestima Fortalece a minha sorte Tenho mais Tenho mais Ouro, prato e diamante É o que desejo, bom rapaz Tenho mais Tenho mais Carro, dinheiro, faz dinheiro Resta gente pra trás Tenho mais Tenho mais Uma noitada de prazer É isso que satisfaz Tenho mais Tenho mais É o Chiquinho, o boy do chave Esses moleques são sacais Harmonia Saúde Prosperidade E paz Naquele jeito Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?